Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o JNK E galera, dessa vez a gente tá jogando Hide and Seek, que é um minigame bem parecido com o Skull & Skull que a gente grava no canal Só que nesse aqui você vira um bloco e você tem que se esconder pelo mapa e as pessoas vêm te procurar, galera Bem parecido com o Skull & Skull, porém tem umas pequenas diferenças Enfim galera, vocês vão perceber durante o vídeo Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like no favorito, se inscrevam no canal e bora pro vídeo galera Começou então galera, eu, o Mike e o JNK somos então estandes e livros, acho que são essas estandes aqui Vamos então pra um lugar, quem quiser ir, onde você vai, alguém me guia, alguém me guia Você tá me seguindo, você tá me vendo aí? Tô pulando aqui, ó Vai, eu tô vendo, tô vendo, vai, vai Mike, vamos Mike, a gente tem tempo Vai, 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 já que a gente é um bookshelf, a gente tem que ficar num lugar, numa casa, no caso, né Que é uma estante, eu não sei onde a gente vai não Você tá no 360? Pega onde a gente vai, pega onde eu não sei onde a gente vai Ah não galera, ah não, aí me ferrou, Mike, a gente tem um segundo, me ferrou Por que eu tenho a Paulina? Ah, liberaram o secret, meu Deus Galera, se esconde, se esconde no lugar, se esconde no lugar Galera, aqui, 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 não é suspeito aqui Aqui não é suspeito, aqui ninguém vai perceber não Shhh, é o estudo da porta da sua floresta Como que eu sei que eu tô firmado? Não sei, tem uma barrinha que tá diminuindo ali, ó, diminuindo a minha, pronto Agora, peraí, ah, eu tô numa localização inválida porque tem um bloco de vidro, de grama atrás de mim Eu tô solo, eu tô solo Que que tem umas Paulina aqui? É tipo, eu acho que é uma coisa que você pode bater nas pessoas com isso Aí, beleza, o Mike virou um bloco cheio Pauline Tá me vendo, tá me vendo? Vamos parar daqui Eu tô vendo aqui, galera, olha os livros aqui Ah não, galera, por favor, vai Se você ficar perdido na floresta, você pode encontrar os livros que você lê, ó, ótima coisa Eu estudo, então, estudo a porta da sua perdição, da sua sobrevivência O Bear Grylls, o Bear Grylls tá andando por aqui Opa, que que é isso? Eu tenho que beber meu próprio xixi pra manter vivo Opa, tem um livro aqui de medicina Os flores da Austrália, é bem comum você encontrar livros espalhados Pois eles são Sim, eu tô vendo um... Tem um ciclo andando ali, hein, galera No mar, né Deveria ser o mar, né Onde vai ser a Paulina Ô, a gente deveria ter pegado essas casinhas de ribeirinha aí, ó, pra poder ficar dentro Eu vou fazer uma translocação, então Ô, a gente tem que fazer uma translocação, mas é que tá A gente tem que fazer uma translocação com a consciência, hein Max mexeu, Max mexeu Fica aí, peraí, eu vou primeiro, caso eu morra Vocês vingam o meu corpo, tá Vinga o teu corpo? Ô, Mike, a gente tem que fazer uma translocação Vamos lá, tem três Seekers, galera Profa já, hein Tão prontos? Nossa, o Jotinho não pula, não Três Me segue Três, dois, um Vem, 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 vem Vai, transloca, transloca, transloca Vai, vai, vai Nesses cor, nesses cor, nesses cor, nesses cor Nesses cor, nesses Shhh Transloca, transloca, transloca aqui Quetou, quietou, quietou Armou a barraca, armou a barraca Transloca, translocou bem Transloca, transloca, transloca Enfia no chão, homem Galera, tá vendo que tem uma escadinha aqui próxima pra gente subir na casinha de ribeirinho A gente tem que entrar lá Ai, bateu no meu mouse Vamos lá, então Vamos ver se tem alguém na casa de ribeirinho Vamos ver se tem alguém na casa de ribeirinho Eu não tô vendo nenhum nick Mas eu acho que o nick não aparece, né Pro rider, ou seeker, no caso, aparece Galera, vamos translocar? Morreu alguém, morreu o triquinho Galera, tem quatro seekers agora, hein Olha aí, ó Pera aí, mas onde que é o spawn aqui do seeker? Eu acho que deve ficar no lugar mais óbvio pros caras, hein Porque quanto mais óbvio, mais difícil A gente deve entrar lá dentro daquela casinha Eu acho que deve ter lugar pra gente realmente virar uma estante de livro E realmente se misturar ao ambiente, hein Porque agora a gente tá... São livros no meio do... No meio do mar No meio do mar Pera aí, galera Eu vi um cara naquela casinha azul ali, tá vendo? Eu acho Será que tem outra entrada pela ponte Pra gente poder ter acesso às casinhas Sem ser essa ponte aqui? Ah, me segue então Vamos sair então Vai translocar? Eu não tenho cara naquela Ih, morreu Cadê, cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Eu não sei, eu não sei Ah, ele tá ali, meu Deus Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem tudo Tem mais um, tem mais um Tem um remix, tem um remix Que coisa era? Que que é isso que tá acontecendo nesse mundo? Oh, falta um minuto e meio Um minuto 40 Galera, me guia, me guia Que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai voltar, vai voltar E vai ver uns... Um livro aqui na ilha E ele vai matar a noite Que que a gente faz então? A gente volta? Transloca? Tem mais um cara aqui Só respira, só respira Só respira Só respira Eu sei que o biscoito Mas o que que ela faz? Dá sorte O biscoito dá sorte Faz sentido, hein? Espanta os más elementos? Espanta os más elementos Olhados nessa ilha aqui Ribeirinha Ô galera Você se sabe que aquele cara vai sair ali E ele vai apontar a cara nessa ponte Ele vai vir pra gente Você tá vendo o nick dele ali, galera? Olha o nick dele ali, ó Tô vendo Mas falta quantos segundos pra gente ganhar? Eu também escrevi Eu já tô escrevendo I'm the bitch Meu Deus Agora eu vou mandar O outro bitch O outro bitch Jorginho, você vai entregar pros caras Ele vai sair da ilha Ele vai sair da ilha Aquele cara Aquele cara vai sair da ilha Galera, transloca pra mim Ai, peraí Você é louco? Você é louco, chueira? Tem um vaso aqui Tem um vaso Aquele cara não vai ver a gente agora Se você é desse ângulo, entendeu? Esse é o bom Ai, peraí, peraí Deixa eu conseguir ver Se eu consigo ver aqui atrás Aqui, consigo Eu não tô firmando Vai, firma, trem Firma Tá parado Larga o vaso Larga o vaso Ô, vaso aqui do meu lado Peraí, você que tá debaixo dessa casa? Galera, o cara tá ali do lado O cara tá na lateral Nossa, deu certo mesmo a nossa teoria O cara aqui Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Calma Tô olhando pra ele Ah, não O vaso movimentou O vaso vai dedar a nós, hein O vaso vai dedar a nós Peraí, por que eu tô virando uma bookshelf? Ganhamos Ah, o vaso tá dentro de mim Ganhamos? Ganhamos? Boa Fih, é bala É bala Nossa, galera Conseguimos ganhar a partida Eu acho que eu nunca ganhei nada na minha vida Sem ser esse Raiden 6 Primeira coisa na minha vida Mas enfim, galera Essa partida foi bem da hora Vamos pra próxima? Começou, então, galera A rodada final Eu, o Mike, Jotinha Somos, então, um feno Cadê vocês aqui? Cadê vocês? São da madeira São da madeira Ah, são da madeira Então vai, vai Vambora Tô aqui Você lidera Eu lidero? Então vem cá, galera Eu tenho um plano perfeito Pra gente se esconder Nesse mapa Não ser encontrado Ganhar a partida E... E viver pra sempre Porque daí sai o Seeker No pé que tá, né? É, onde o pé que tá aqui Na base do Seeker É o pé que vambora daqui Eu fiz errado Eu me errei Eu me errei Meu Deus Me separei Me separei Tô em cima Esse cara é muito ruim, mano Eu fico do lado do Seeker Da base do Seeker Pronto, tô aqui, tô aqui Não confio mais no pé Na minha vida Galera, aonde vocês estão? Galera Eu tenho uma missão De me encontrar vocês Peraí, peraí Quem é o cara aqui Na perda grade? Sabe aquele negócio Onde tem o mundo de feno junto? Eu vou ficar lá Eu tô aqui, Jotinha Quem é você? Pula aqui Pula aqui Vem pra cá, Jotinha Vem cá Tem grama, tem grama Esse é o Mike? Não, o Mike Ah, que nojo Não, eu tô aqui também Eu tô aqui também Eu tô aqui junto com vocês Eu vou entrar aqui Não, eu vou dar um pulo Que eu virei Eu tô aqui agora escondido Eu tô escondido Mas é vocês Eu tô vendo dois aqui A gente tem um monte de feno junto Eu tô visível Tô desvisível Boa, mano Bom, ainda tem que ficar aqui Tem um ainda que não virou um feno ali Por causa da grama Cuidado, a grama não deixa virar Fica em cima ali no cantinho Em outro canto ali Sei lá Galera, tem um aqui que não virou Isso aí, movimenta Boa, agora vai virar Beleza Esse aí não, né O rei do feno É você que é o rei do feno aqui? Ok, galera Então esse aqui que eu tô olhando É o Mike E aquele ali É o João Esse sou eu, pega Esse sou eu Não, não Tem um cara atrás Desculpa Beleza, rapaz Rapaz, rapaz 3 minutos e 50 19 pessoas Já morreu um cara Vamos definir o plano de fogo aqui Eita, já tá vendo o senhor O plano de fogo é correr pro lado Meu Deus Ele é um dono em mim 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 Eita Ele é um dono em mim Ele é um dono em mim Oh, andou o meme Não, tô usando Piso no Mike Coitado do Mike Piso na cara Também surge aqui O mouse aí Oh, vou chamar pra limpar Tá, vai Eu tenho um Chama lá, chama lá Chama aqui, galera Chama mesmo que chamar aqui Eu tenho O Jotinha não Ah, o Jotinha a gente vai perder Jotinha a gente vai perder Falando sério A gente vai perder Não, não, não Não se mexe Você tá maluco Eu perdi feliz Jotinha, a gente Esse mapa Normalmente os seekers Os riders tendem a perder Então normalmente tem mapa, galera Que fica tipo 15 pessoas Se escondendo E aí a parte da cabra Esse aqui não Esse é um mapa Que é meio manjado Entendeu Saquei Não saquei É que a galera conhece Os esconderijos É um mapa que todo mundo joga Entendeu É um dos mais jogados É um dos mais antigos Isso que eu posso falar Saquei Queita É antigo Mas nesses caras não me acham Pisaram em você É um sinal Vocês querem que eu chamar alguém aí? Não, não Chama ninguém não Chama ninguém não Porque tem passando o cara lá atrás Tu entra em um copo d'água ali por favor Vamos lá, Leon Não, não, Jotinha Não pegou o copo d'água ali não Galera tem Ô, Cris Tu quer fazer um pão pra mim Que é moinha ali Mike, ele é pisar Mike, não Galera, me ajudou Mike Vocês estão vivos ainda? Eu não vou pegar você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eles morreram Corre, socorro Tô caladinho Tem um olequinho Deu um olequinho Mike, foge Tô quietinho ainda Boa, Mike Fica aí, Mike Sobrevive até o final Mike, creepers Foge Tô quietinho ainda Mike, creepers Tô quietinho aqui Foge, foge, Mike Você honra nossa família, Mike Nossa família não O que que eu tô falando? Só foge, só foge, Mike Falei um parkour aqui No meio da lã Vai, Mike Eu caí Ô, Mike, você tá me vendo aqui? Pera que você levantou seus peitos aqui, velho Tô levantou seus peitos aqui, velho Eu levantei suspeita de um cara que me pegou Peg, segurando a Paulinho, velho Peck, sai de cima de mim, Peck Eu vou cair em cima de você Ô, Baltazar, ô, Baltazar Pique em cima de mim, Peck Pique em cima de mim, Peck Sobre mim Caraca, o cara bateu em todo mundo Menos onde eu tava Nossa, Fim Nossa, eu me escondi Eu me escondi Eu sou o rei dos contos Ô, para Vou falar, vou chamar o Baltazar Caraca, manda até uma DM Que o dono do heavy Não, Peck Chamei o Baltazar não Chamei o Baltazar Baltazar não respondeu Baltazar? Ô, Baltazar Galera, eu sinto que vou me... Ah, Peck Ah, Peck O Baltazar É o Puppet, galera Five Nights at Freddy's Que pegou o Mike Galera, eu tô muito bem escondido Caraca, o Jotia tá vivo ainda Eu achei que o Jotia tinha morrido Eu tô muito bem... Eu consegui fugir Eu consegui me esconder Ninja Ninja O Atleta tá no moinho Hã? No moinho? Ei, ei, peraí, Mike Tô no moinho não Eu tô na frente de uma porta Ele morreu pra cá Ele morreu pra esse lado aí, Peck Já que ele... Ele foi pra esse lado? Eu achei que o Jotia tava morto já Peraí, ô, ô Ô Ô, Peck me traiu, hein Com o Baltazar, hein, Peck Ô, eu não trai Nem foi o Baltazar, hein Foi o Puppet Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não tô solo Nenhum cara acabou de me achar Socorro Ô Meu Deus Parece um minuto gritando Socorro, 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 socorro Nossa, eu tô vendo Eu tô recorrendo Eu tô recorrendo Aê, galera Pulo a cerca Pulo a cerca Ô Caraca Cadê? Cadê o cara que pulou a cerca? Ô, ô, ô Ô, ninja Ninja, 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 ninja Dezoito segundos Dezoito segundos Dezoito segundos Eu vou ganhar isso aqui correndo Não vai não Não vai Cadê, galera Eu tô procurando aqui Peraí, eu vi o Mike Eu vi o Mike Todo mundo Deu lá em 15, cara Socorro Ai, foi jogando na parede Tomou achando Seis Cinco Cadê esse? Cadê? Desapareceu Ganhei Ganhei Nossa, galera Ô, que raiva, hein Que raiva, hein O Jotinha ganhou de uma maneira Que nem ele sabe explicar Sabe qual foi o problema, Mike? O Jotinha ter ganhado Eu achei que o Jotinha tinha morrido Porque ele saiu correndo E gritou e falou assim Mike, fica aí Pra você manter a nossa dignidade E eu achei que você era o único vivo E daí eu fui ludibrar com você, entendeu? Eu fui ver você se translocar Mas o Jotinha tinha se translocado Sem ser pego Né, o Jotinha é esperto O Jotinha é esperto Mas enfim, galera Esse vídeo de Raiden Seek Vai ficando por aqui Se você gosta de Raiden Seek Que tal confira a nossa série De esconde-esconde Na descrição do vídeo Tem a playlist Lá você pode ver Vários esconde-esconde Que a gente grava Eles são um pouco diferentes Desse aqui Mas são legais do mesmo jeito, né moço? Sim, galera Então é isso Passe no canal de outra vez Se inscreva lá também Que é um ótimo canal E o vídeo ficando por aqui Caso tenham gostado Bala um like Se inscreva no canal E até mais Tchau 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 Tchau